Sucesso garantido! Música nova de Gonzaguinha! Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida, que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certo é que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver, porque é amar E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver, porque é amar